Foi ontem que foi tudo Foi um bom dia Por detrás de um muro Foi fácil E a má da sedução Desalve-se da televisão A imbeceza e a restanidade Foi sexual Perfeito, solto Pião, pião A rodar de novo na mão Suplência Tédio, deslavado no chão Desalve-se da televisão A imbeceza e a restanidade A imbeceza e a restanidade Para o malhar do céu Que é o montanho Que é o montanho Que é o montanho Tudo como se fosse tentação A tirada, o quadro Sintetizada, a situação Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nada Eu não tenho, eu não tenho nada Eu não tenho, eu não tenho nada Tudo como se fosse tenta Serão a tirar do fado Sintetizar a situação Cada um tem Conte implicado ser Para o olhar do sexo Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nada Eu não tenho, eu não tenho nada